A história começou com os nossos pais, né? Minhas pais empreendiam em outra cidade, mas sempre gostaram de investir em imóveis. Entendiam que era um mercado promissor. Minha mãe estudando advocacia e eles compraram a MN, já chamava MN. Ah, já chamaram. Já chamava MN do Marcos e do Norton. E aí começaram a tocar a empresa, minha mãe mais ativamente. Matheus veio, né? Matheus, depois de quanto tempo você começou a trabalhar com eles? Eu já comecei logo quando eles compraram, com 98. Eu fazia ali a parte de banco, atendimento. Era um pré-adolescente. Pré-adolescente. E aí na sequência fiz 18 anos, tirei carta, entrei na faculdade de Direito. Sou advogado também. É advogado. É corretor? É formado também? Tem o Cresce? Tem o Cresce, sou corretor de imóveis. Sou sócio da Gabriela na empresa e sou advogado. Especialista em Direito Imobiliário e também atuo na parte empresarial e pública. Ah, que legal. Tá vendo? Bom, mas aí é importante ela falar porque a MN se inicia em 94, mais precisamente. Ah, é? É, com o Marcos e com o Norton. Ocorre que em 98 nossos pais adquirem a empresa e aí o nosso marco temporal é 98. E aí pelo fato do meu nome ser Matheus Nogueira Costa, da minha mãe Magali Nogueira Costa, em 2000 a gente inclui o Costa no nome da empresa, MN Costa. Sim. Nossa, melhor é impossível, né? Pois é. Que legal. Mas aí teve uma mudança depois de um tempo, mas tem um gap aí que vale a pena a gente falar, mas trazendo para os dias atuais, há uns 3 anos atrás, o papai e a mamãe saindo da operação. Há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás a gente assume mais a Gabriela linha de frente, até por conta das minhas outras atribuições que tenho lá. E ela virou a cara do negócio, vai muito bem, né? Vocês se acompanham, sabem. Sim. E aí então a gente tenta mudar um pouco para deixar a empresa menos familiar e trazer mais para o mundo corporativo. Então a gente resolve suprimir ali o Costa e fica a MN, que é o nome de origem e dentro do MN a gente tem várias ramificações. Tem a administração, tem a locação, tem a venda, tem o conceito, MN conceito, que é o padrão um pouco mais elevado. É o empreendimento, né? Esse é o nosso novo projeto agora, para o segundo semestre. Legal, a gente vai falar dele também. E daí, como é que foi para você, Gabi, crescer nesse meio de imóveis? Pois é, bom, assim, é o que eu falo que como eu cresci lá, eu não conheço um outro mundo, né? Eu trabalhei também lá, comecei lá com 13, 14 anos, fazia banco, ajudava no administrativo, eram outros tempos, né? Tecnologia era assim, super... Muito pouco, né? Muito pouco, então era tudo muito manual, né? E aprendi muito com a Cecília, que trabalhava lá com a gente no nosso administrativo. Hoje ela é nossa cliente, ela também sempre, ela e o marido sempre investiram em imóveis. Ah, legal. E ela era uma das sócias, né? O Marcos era o marido dela. E aí ela veio trabalhar com a gente, ensinou muita coisa pra gente e eu, num período, fui embora, fui fazer faculdade fora e tal. Ah, é? E fui, fui pra São Paulo. Fez o que que você fez? Biomedicina. Biomedicina? Nada a ver, né? Olha só. Ia ser médica, daí fui pra biomedicina e aí, em um determinado momento, meu pai tinha um sócio na empresa que era meu tio. Meu tio ia pra... teve alguns problemas de saúde, foi pra Goiás, tinha fazenda lá e decidiram se mudar, né? E naquele momento ficou... e aí? Vende? Compra? O que que a gente faz? Matheus já tava estudando, também já tava... já tava atuando, né, Matheus, como advogado. Então, queria atuar mais como advogado. E aí, como que a gente vai fazer? Eu falei, olha, eu posso voltar, eu toco, né? Então, em 2015... não, 2008. Em 2008, a gente voltei e aí eu voltei a olhar pra empresa com outros olhos, né? E aí, ainda na gestão, a gestão dos nossos pais e tudo, então a gente começou a mudar a empresa, né? Modernizar. Modernizar, enfim, dentro do que era a realidade do momento, né? 2008 era muito diferente do que a gente vive hoje ainda. Mídia social era... Não, 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 não existia. Praticamente era muito... Pra empresa, nada. O que tinha ali no momento era o sistema, né? Que é importante, hoje é difícil a gente conviver de ser um bom sistema. Não é possível fazer sem o RP uma boa administração. E site, né? Naquela época, ainda era muito forte o anúncio em classificados, né? Jornal, né? Jornal impresso, nossa, a gente... O site tava começando, enfim. E as mídias sociais vieram um pouco depois. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti